Que tomara, sejam bem criados pelos avós. Ô Renato, atenção, porque vai ser daqui a pouquinho, às três da tarde, a audiência do senhor, maluco, Cadê o martelo da justiça, hein? Pegou um Porsche, Renato, e fez um papelão, um vexame. Que vexame, Tiago. Ele tá preso, Renato, porque bateu o carro, pegou essa Porsche caríssima, 500 mil reais, saiu batendo um monte de carro, graças a Deus, não pegou ninguém, mas poderia ter sido uma tragédia, e o homem tava doido, o homem tava louco. Ele tava estando lobisomem da mente, hein? Ah, mas tava mesmo. 72 anos de idade, que papelão, hein, chefe? Que vergonha pra sua família. É triste, né? É revoltante e é triste. Demais. Ô Renato, a polícia militar informou, inclusive, que ele tentou agredir uma mulher, ameaçou policiais e testemunhas. Deu um show lá no Detran. Chegou no Detran, quebrou o computador e tudo mais. O lavador de carro, o João Batista, do nascimento, de 40 anos, foi atropelado. Foi atropelado, acabou sendo levado pelo Sabu, mas tá tudo bem. E é o Porsche. Como é que é o nome dele, Renato? Moacir? É o Moacir, né? 72 anos. 72 anos. O cara, veja, tá cuidando dos netinhos, pensando na vida, fazendo um papelão desse. Na Bernardo Mascarens. A gente acha que a idade traz juízo, né? Mas nem sempre. Gente, na Bernardo Mascarens, pra quem não conhece, é uma rua super movimentada aqui do Cidade Jardim. Olha só o que o estrago... Olha o estrago que esse velho doido fez. Olha aí, Renato. Essa é a Porsche. Ô, Thiago. Ele veio bater na Porsche, Renato. Sobrou nada da Porsche? Nada, nada. Olha aí. Olha o papelão. Ninguém vai sair desse gato se não saiu. Quem é ele? A Porsche pegando fogo. O senhor tá procurando o culpado. É, o culpado é você, meu amigo. Fazendo ameaça. Aê. A população indignada. Todo mundo filmando, graças a Deus. Aí ele tentou bater na mulher ali, ó. Tentou bater na senhora. Cheio de homem, ele foi na mulher, né? É, aí os garçons chegaram pra segurar o restaurante ali perto. Os garçons chegaram pra apartar. Aí agora ele vai tomar um tapinha na orelha. Ah, vai? Ah, não é possível. Fica de olho, hein, gente. Ih, rapaz. Que piaba gostosa. Pô, no telefone, hein? Rapaz. Aí chegou o grandão ali. Ô, rapaz, quer bater mulher? Olha agora, olha o resultado dele, gente. É, eu tô ficando em pé. Escuta. Vai matando as pessoas aí. Só porque tem dinheiro pode sair matando. Gente, que papelão. Que vergonha. Camburão, 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 camburão. Ô, Tiagão, sabe o que aconteceu? Ô, Renato. A mansão caiu. Cadê o barulho aí, ó? Aí a mansão caiu. Tiago, eu vou voltar a repetir aquela frase que eu falei que eu ia repetir. Em 2022, certos comportamentos não cabem mais, graças a Deus. Esse tipo de gente aí acha que o mundo é aquele circulozinho ali, luz, cidade de jardim, que pode fazer acontecer, que vai dar carteirada em todo mundo. Acham que o dinheiro pode tudo. Mas não pode, meu amigo. Não pode. A casa tem que cair. A lei é pra todos. Tem que ser. Ah, Renato, eu sei ingênuo. Não cabe mais, Renato. Você sabe quem eu sou? Sabe quem você tá falando? E falou, viu? Falou com os repórteres. Falou, ó, eu anuncio pra caramba. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Falou pra polícia. Aí chegou no Detran, desligou o computador lá, jogou garrafa d'água nos policiais. Policiais honrados. Parabéns aos militares do batalhão de trânsito. Cumpriram seu dever. Não baixaram a cabeça pro poderio econômico. Não baixaram a cabeça pra um cara que acha que é dono do mundo. Não é não, meu amigo. O mundo mudou. E se você não mudou, sinto muito. A mansão caiu. E vai ter audiência agora, né, Renato? Eu falei no início da matéria. Tem audiência pra bater o martelo a respeito do caso dele. Ele, ó, ele deve ter um advogado muito bom. Ele deve ter contratado um baita de um escritório. O advogado dele ficou doido, né, Tiago? Eu fiquei sabendo que o advogado dele ficou doido. Meu filho, teu advogado, dá lá fazer o trabalho dele. Aí vai vendo a zeme que o cara faz, né? Vai vendo a zeme que o cara faz, o advogado fica desesperado. Isso aí, ó. O Renato. Um tapa na cara da sociedade. Só que... Minas Gerais inteira está de olho nessa audiência de custódia. É. Seu juiz, doutor juiz, doutora juíza, preste atenção, né? Preste atenção no que ele fez, na arrogância, na irresponsabilidade, no trato dele com o servidor público, arrependimento nenhum, procurando culpados quando o culpado era ele, humilhando trabalhadores, humilhando policiais. Seu juiz, doutora juíza, tentando bater em mulher, leve tudo isso em consideração na hora da canetada, leve tudo, é um pedido, leve o anseio da sociedade em consideração na hora da canetada. Ô Renato, agora, você sabe que eu sou contra a violência. Claro. Sou contra a violência. Aqui a gente jamais vai pregar isso. Mas, esse garçom que deu essa piaba, ó, hum, e pum, põe de novo a piaba nele. Olha lá. Eu não consegui ver o garçom. Senhor, se eu for nesse restaurante... Olha que beleza. Agora, a gente não pode defender, mas também a gente entende, porque ele viu a mulher sendo agredida, né? Que ele partindo pra cima da mulher, o sangue do garçom taiou. Ô Renato, mas se eu for nesse restaurante, eu não dou 10% desse garçom, eu dou 30%. Mas que piaba que esse... Ô, véi, doido. Esse foi o favor do pé da orelha, né? Foi uma piaba gostosa, ó. Você vai me mexer com a mulher? Toma! Eita, nós. Cadê o dinheiro agora, véi? Rico. Cheio de dinheiro, né? Fazer um papelão desse. Que vexame pra sua família, hein, amigo? Faça ideia. Não sei se tem filho, neto, não sei se tem. Mas se tiver irmão, pai, mãe, que vergonha, que vexame. Meu Deus do céu. Tudo errado. Tudo errado na história. E vai dormir. Pelo menos dormir, já dormiu na cadeia, né? Caburão! 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 Tinha o Cerespão da gameleira, né? Tá dormindo no Ceresp, pra ver o que é bom pra tosse. Será que a gente chegou com essa rogança com os outros presos, hein? É, lá eu quero ver. A turma tem um tratamento VIP. Lá entrou pianinho, Renato. Pode ter certeza. Entrou pianinho. Agora, eu...